Essa é uma das facetas. Agora, tem uma segunda faceta dessa história, Elisa, que é candidatos da base do Ricardo Nunes, do grupo dos mais de 500 candidatos a vereador dele, indo para o lado do Pablo Marçal, trocando de lado, que é o que você trazia. Então, já tem três candidatos do Podemos que fizeram isso, Joyce Hasselman, que é conhecida de muita gente, foi uma das deputadas mais votadas, depois perdeu o apoio eleitoral, Daniel José, que é deputado federal, e o Marcelo Aguiar, três candidatos que declararam apoio ao Marçal, mesmo tanto na chapa do Nunes. E agora, um do União Brasil, que é o Rubinho Nunes, que, para quem não é de São Paulo, não conhece, não tem obrigação de saber, era cotado para assumir a presidência da Câmara Municipal. Então, esse movimento também está acontecendo, de dissidentes que saem da campanha do atual prefeito e migram para o lado do Marçal, especialmente aqueles mais bolsonaristas, Elisa.